A Declaração do Imposto de Renda, agora de 2024, ainda não começou. Mas você já pode ir se programando para fazer a destinação para as entidades de Limeira. Quanto antes começarmos a campanha melhor, para que os contribuintes saibam que eles têm como fazer a destinação direta para entidades assistenciais de Limeira, que é o CMDCA e o Estatuto do Idoso. Isso é feito na declaração de forma muito fácil. 6% sobre o valor do imposto devido do contribuinte já está direcionado, 3% para cada uma delas. Então é muito importante a informação, porque não tem problema nenhum para quem faz essa antecipação, que as pessoas às vezes ficam com receio. É bom que os contadores possam ajudar, inclusive, os seus clientes e orientá-los a fazer essa destinação. Porque ele não vai tirar nada do bolso, ele vai antecipar. Se planeje, participe do Imposto de Renda Cidadão. Vamos ajudar as nossas entidades aqui da cidade de Limeira. Vamos ajudar as nossas entidades aqui da cidade de Limeira.